Oh, rei a fé, mito-fum-ah Oh, rei a fé, mito-fum-ah Oh, rei a fé, de colé-gé Oh, rei a fé, mito-fum-ah 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 registry.. . O li ofe, fovi, bokiwa, lati, oleju meta-ti a ti dan o shiito ye. Ipe ekjao leu, bo dek badua lunu. Kode se ti nasa leti. Kode leu, e walae yon lano. Menon ishe yi koma miki ishe yi koma Gwilesi. Mo pa la sè lunu koduwa won mal gu. Li pe bi eche yona data, ti efe ndoa, Bi eche yona data, ti efe ndara kon ma gu wala. Lubu koduwa won mal gu. E agora? Deus diz isso para gente. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, o que você quer dizer? Os filhos são muito elegantes e desse lugar vinha. Só os motivos, os livros inações면 da�때 eཁ diê-la pelo nosso coração. Quem quer ter ofis� bastante coisa nas esc Londres? Isso aqui há muitos casos, os seus dons dinos são wayless. Quem é te convocává? Quem ele está chorando? Quem ele está chorando? Quem ele está chorando? Ele está chorando. Ele está chorando. Ele está chorando. Então eu vou falar um alemão recorrer para quem ele está dizendo que ele está. E assim você não está vivendo, não está? O que você acha que tem nos mantens, vamos nos atingirar a Eu quero dizer que temos um momento que se você vai falar O que é o que é? O que é? O que é? O que é? Em quem? A quem? É a que? Se você fica numa balaça no final da minha vida O que é? O que é e? O que é? O que é? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. ou se prende oresse? sera aceita acredite se 4? E 3000 elas amigas? E influencia assim? Ele vai embora Eles diriam! Para estimular oramento, o tempo, o dia 2 instante? Nove 2 ao Montanx? Outra vez que. e ele está compráando 2AE Combatos, e ele está tendo o Tito e o Irmão, e ele está comprá�ando o ITIDOMC. Luego, assim... ele está entendendo o Tito e o Tito. А ele está ouvindo outra parte daicketspla, outra parte do tipo de execução. E ele vem com você na ECDABEL. É uma marاشita servantou o Tito e o Artismo Digital o Tito, no Hábaro seja o Tito Carackalos самое maior de 123 A Fingernaut que está transferindo. Olha só o árabeunn-se com Gott, o Tito e o Tito. ivo éキal, e vizometer que está fechando, o produtorracsa está com Deus, dícenter que o atacarou na per甚麼 cor do que éibt. não é que isso se faz, a gente se vê, mas tem que fazer isso que isso queremos e nós precisamos de nossa vida e nós temos esse jeito que nós chegamos lá, que é isso que nós nos vivemos nos vivemos nos vivemos, porque nós vivemos com esse jeito de nós nos vivemos nós viva essa gente Dizemos aqui, vamos lá nós vamos lá, vamos lá aqui, vamos lá nós vamos lá já vamos lá Amém. 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 O que você gostou, ou você gostou, almostou, ou você gostou do que você gostou do a sua palavra? Então, aqui você gostou! O que você gostou do que você gostou do? Isso não me torna com você! Não me perdo! Nunca me pegue! Você já tem alguma coisa. Hoje ele vai no meu pai. Então, o que você acha o meu pai? Pois ele vai no meu pai. Comenhe-se. Para que esse é o seu pai. O seu pai vamos para para descontar a paz. Quero obrigado! Quero que ele vai para! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri